Objetos de classes, episódio 2. A revolta dos clones. Não é o 2, não é a revolta dos clones? O ataque dos clones, não é? É o ataque dos clones. Quem não é nerd não entendeu nada, né? Eu não entendi, porque é o ataque dos clones, não. Bom, é, então vamos lá. Então a gente falou aqui sobre aquelas coisas todas, tipo, orientação a objetos, eu falei da história, não é? O que é uma abstração? A gente viu que a gente tende a abstrair o mundo na forma de objetos e classes. A gente faz isso como um mecanismo mental, não é? Pra entender o mundo, pra capturar as funcionalidades do mundo. E aí eu também falei sobre a questão de que a gente generaliza as coisas. Falei um pouco sobre por que formalizar, né? Falei que a gente generaliza as coisas. E aqui, bom, aqui eu falei um pouco sobre formalização, a parte de engenharia, etc. E a gente, é... Bom, aqui continua a parte de formalização um pouquinho. E aí eu falei sobre a questão de a gente generalizar, classificar coisas, né? Aí surge a noção de classe, onde a gente pensa, né? O mundo em termos de coisas genéricas. Falei um pouquinho sobre a memória, estereótipos. Eu acho que essa parte de classes formal a gente não fez, né? A gente parou aqui, não foi isso? Tá. Então a gente vai começar neste ponto. A gente vai falar sobre a questão formal das classes. E aí depois a gente vai seguir na parte de programação. Tá. Então, como eu falei pra vocês, essas abstrações que a gente usa, elas são importantes pra gente poder comunicar com as pessoas em projetos, etc. Mas uma coisa importante que vocês têm que entender é que as pesquisas recentes do cérebro humano mostram que a linguagem, ela não é importante só pra você comunicar pra outras pessoas, né? Eu quero comunicar pra você. Mas ela é importante pra o seu próprio mecanismo de raciocínio, certo? Como você raciocina as coisas. É por isso que é importante você pegar um pedaço de papel e começar a rabiscar algumas ideias, né? De uma certa maneira, você está usando um ciclo interno seu onde a linguagem, ela realimenta o seu cérebro pra você entender o problema. Então o que a gente vai ver agora em termos de formalização, ele não ajuda só você a comunicar a outras pessoas, mas você a entender o problema, a trabalhar o problema e a refinar o problema, certo? É por isso que foram criados padrões pra você representar as classes. Então vamos imaginar o seguinte. A gente tem o mundo real, que eu estou chamando de universo de discurso. Isso é um termo que se usa muito em bancos de dados, né? Na verdade, o universo de discurso é aquilo que eu quero representar, certo? Você pode chamar de mini-mundo. E alguns caras chamam de mundo real, mesmo ele não sendo real. Não é legal isso? Bom, porque às vezes o universo de discurso, por exemplo, é jornada nas estrelas. É uma jornada nas estrelas? Existe. Bom, aí é o mundo imaginário, né? Aí quem são os objetos desse mundo? Doutor Spock, capitão Kirk, não lembra disso? Não? O nome da nave você sabe, vai. Não. Não? Como é teu nome? Cairo. Seu índice de neve tá zero, cara. Jornada nas estrelas é um negócio que se o cara não sabe... Sabe fazer aquele comprimento lá, sim? Tem que mostrar aqui. É isso que você sabe, né? Você sabe, tá vendo? O nome da nave. Meu Deus do céu! Meu Deus! Não! Não sabe! Interprise! Meu Deus! O mundo vai se acabar! Tá perdido, meu. Perdido. Aquelas conversas que sabe o professor, né? O professor fala, é, meus alunos não sabem escrever redação. É, meus alunos não sabem fazer conta. Aí eu falo, é, meus alunos não sabem o nome da nave de jornada nas estrelas. Perdido. Perdido. Bom, então o mundo, ele pode ser aquilo que você quer representar. Pode ser uma coisa real, o mundo mesmo, a sociedade. Ou pode ser um mundo abstrato, às vezes acontece, do que você tá querendo representar. E aí vem o que a gente chama de instâncias. O conceito de instância, ele é muito importante. E a gente vai ter que trabalhar com ele daqui pra frente. É um conceito que você nunca deu importância antes. Certo? Ele sempre existiu, mas você nunca deu importância. E agora, a gente vai ver o quanto ele é importante. A ideia de instância é que, mesmo se você consegue pensar genericamente, que é o que a gente vai falar de classe lá em cima, que é uma generalização do conceito, por exemplo, você pode imaginar uma planta como um conceito genérico, certo? E aí você define, esta planta tem os seguintes atributos, não é? Cor e altura. Lembram que eu falei pra vocês que toda classe tem invariantes, que são aquelas partes que nunca mudam, e tem a parte que varia, não é? E essa parte que varia, geralmente a gente representa na forma de atributos. Então, esses atributos, por exemplo, podem ser cor e altura. E aí cada instância vai dar um valor pra cor e altura. Tá? A gente vai chamar instância da classe. Tá? Então, a instância, ela vai, digamos assim, você imagina aquele frame genérico, onde você tem o estereótipo, que a gente vai chamar de classe, e os atributos. E você vai definir, na instância, os valores pra esses atributos. Isso, na entidade de relacionamento, é o que a gente chama de tipo-entidade, em banco de dados, mas eu não vou entrar em detalhes nisso. Tá? E em orientação-objeto, a gente chama de classe. Que é o termo que tem sido mais adotado por aí afora. Classe. Bom, vocês vão entender agora a noção de classe por uma outra perspectiva. Certo? Então, na aula passada, eu me dediquei pra ensinar vocês. Vocês pensam na forma de objetos e classe. Então, você pensa o mundo assim. Mas tem uma outra razão pra gente usar classe. E não tem a ver tanto com a forma como a gente pensa. É uma razão estrutural. Classe é uma estrutura de programação e dados, sei lá, vamos chamar de estrutura de dados, se vocês quiserem. Sensacional do ponto de vista de construção de código. É um achado. E eu vou mostrar pra vocês na forma de um problema. Certo? Então, a gente vai pegar um problema de programação e vai, passo a passo, mostrar por que que uma classe é importante. Mas antes disso, antes disso, nós vamos ver a questão da formalização das classes em UML. Eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta que vocês vão... Só um minuto, viu? Que eu vou espancar esse computador. Então, eu vou mostrar pra vocês agora o Eclipse Modeling. Certo? O Eclipse Modeling, ele é um eclipse que vem com recursos de modelagem. Certo? E... É... É... Bom, vamos ver. Eu vou abrir o didático. Beleza? E é uma das coisas que vocês vão... Que seria interessante vocês aprenderem. Os recursos de modelagem. Porque essa parte de orientação a objeto, a gente vai trabalhar com modelagem e com a parte de código, programação, hardcore. Certo? Então, a gente vai ver agora, eu falei na aula passada sobre o UML. Não falei? Não? Não falei? Espera aí. Então, eu pulei esse slide. Cadê esse slide? Só um minutinho. Eu não falei de UML? Então, o slide está fora do lugar. Cadê o slide do UML? Passei? Ah, é. Ah, tá. Já sei. É porque esse cara está fora do lugar. Tudo bem. Ok, já entendi. Eu fiz uma atrapalhação aqui. Beleza. Desculpa. Eu vou falar de tripostar de dados antes de entrar no estudo de caso. Muito bem. Vocês devem ter estudado tipo abstrato de dados em computação. Bárbara Lisskopf. Estudaram isso? Tipo abstrato de dados. Vamos ver quem lembra de estrutura de dados. Tu, como é teu nome? Vitor. Ah, eu devia ter chutado, né? Vitor. O que é um tipo abstrato de dados? Isso você estudou em estrutura de dados. Não vem, não. Você lembra que você estudou isso, não? Não? Quem é que lembra o que é um tipo abstrato de dados? Ninguém lembra? Tipo abstrato de dados, não? Não. Não chama nenhum. Tá. Então eu vou dar uma canja pra vocês. Certo? É, bom, o termo tipo abstrato de dados se refere a um conceito matemático. Certo? Básico, que define um tipo de dados. Certo? É, quando você define um tipo abstrato de dados, na matemática, você está querendo definir um tipo, mas quando você define ele, você não define só como você representa ele. Você define que operações você pode fazer com ele. Certo? Mesmo se eu falasse os números reais, por exemplo, né? Tudo bem, eu tenho os números em si, mas eu tenho soma, tenho subtração, eu tenho as operações que eu consigo fazer com ele. Então o tipo, ele é definido não apenas pela forma como você representa o conteúdo, mas como você representa as operações que você faz. E esse conceito, tá, ele foi adotado e ele não considera na matemática aspectos de implementação. Certo? Então, Liskov adotou esse conceito para a computação e a gente começou a usar isso em computação. Então, o tipo de dados é uma classe de objetos abstrato completamente caracterizada pelas operações disponíveis. Certo? Isso significa que o tipo de dados pode ser definido pela definição e caracterização das operações. Certo? Então, na verdade, o interessante do tipo de dados é que você não mostra a implementação da operação, você define ela. Então, vocês estudaram a estrutura de dados, por quê? Porque várias das estruturas de dados que vocês estudaram, lista, filha, pilha, aquele negócio todo, são tipos abstratos de dados. Uma pilha é um tipo de dados, aí você vê as operações, empilhar, desempilhar, e você vê as características das operações. Isso é um tipo abstrato de dados. De uma certa maneira, isso já era uma preparação para o que nós chamaríamos de classe em orientação a objeto. Uma classe é um conceito que vem sendo usado, por exemplo, na biologia, se você quiser. Ela vai caracterizar um conjunto de objetos ou de coisas que compartilham características comuns ou semelhantes, que a gente vai classificar. Linneu usou muito isso para classificar os seres vivos, por exemplo. Então, quando a gente classifica os objetos, uma das coisas que a gente faz é ver que comportamento eles têm em comum, que é o que Liskov falou lá no tipo abstrato de dados. Quais são as operações comuns desses caras? Está certo? E quais são os atributos que todos esses objetos recorrentemente a gente usa para descrevê-los? Certo? Então, os objetos que vão ser as instâncias que a gente vai ver daqui a pouco, eles vão ser organizados ou divididos nos grupos chamados de classes. Então, o mesmo, os objetos da mesma classe têm. E eu aguardo isso, porque daqui a pouco vai ter uma hora que eu vou arrebentar tudo isso, mas não agora. Certo? Bom, o mesmo conjunto de atributos. Então, todos aqueles objetos daquela classe vão ter aqueles atributos. Veja, os valores podem e geralmente serão diferentes, os valores, mas os atributos são os mesmos. E o mesmo conjunto de métodos. Certo? Isso, eu já estou pegando a noção de classe mais geral e já estou trazendo ela para a computação, combinando com a noção de conjunto abstrato de dados. Tá? Então, eu estou pegando fazendo uma força assim para juntar os dois lados do negócio. Certo? Aí agora vamos falar do OML. O que é o OML? Ah, o termo OML significa Unified Modeling Language. Certo? Esse é o site oficial do OML. Ele foi desenvolvido entre 94 e 96. E esses três sujeitos aí desenvolveram o OML nessa empresa chamada Rational, que foi uma empresa muito importante nessa parte de evolução da parte de design, projeto, etc. e ela foi comprada pela IBM. Não é? Foi comprada pela IBM. Ainda existe o software da Rational, ele é muito bom, ele é muito usado, mas ele agora é um produto da IBM. Aí, uma organização chamada OMG, Object Management Group, qualquer um que trabalhe com objetos tem que conhecer muito bem essa organização porque ela tem papéis fundamentais na área de padronização. Ela adotou esse padrão que foi desenvolvido por uma empresa e criou um padrão aberto chamado OML. Então, o OML nasceu aqui, quer dizer, ele foi padronizado dentro da OMG e é hoje quem mantém o padrão OML. Como é que você define uma classe em OML? Você usa essa representação onde você tem retângulos, certo? Com três ou quatro compartimentos. A parte do quarto compartimento eu vou deixar por enquanto para lá porque é da especificação mais nova, 2.0. A especificação tradicional tem três compartimentos, certo? No primeiro compartimento de cima você vai colocar o título da classe, tá certo? E você pode colocar uma outra coisa que a gente só vai ver lá na frente chamada estereótipo. Por enquanto a gente não vai usar isso. O segundo compartimento deixa eu ver aqui deixa eu ver o exemplo eu esqueci de trazer para cá essa parte dos atributos mas o segundo compartimento eu tenho isso aqui no slide complementar depois eu copio para cá deixa eu roubar aqui nesse slide eu tenho isso aqui no segundo compartimento eu tenho os atributos que são esses aqui isso fica exagerando na hora de ainda eu crash no open office é que o open office ele está meio azedo com o windows 8 pelo menos o meu está vendo bem azedo para falar ele está tentando fazer alguma coisa que ele não está conseguindo out of memory ok e aí vai ficar essa janelinha aqui azedando a primeira vez que ele dá um crash tão chatinho assim ver se vocês acham aí ah não é em detalhes eu acho né é vamos ver se eu acho o open office aqui bom então ele está restaurando ainda bem que a máquina é rápida mas vamos torcer para ele não que ele não dê outro crash né então eu estava mostrando a parte de atributos que eu mencionei que é essa aqui ó eu não vou nem botar no tela cheia para não dar crash de novo então os atributos eles são apresentados assim você tem o nome do atributo dois pontos do tipo tá vendo é assim que você faz atributos tá bom daqui a pouco eu vou entrar em mais detalhes dessa parte onde é que eu estava aqui então nós estávamos vendo a questão da classe dos atributos né ah eu tinha aqui ó bom então se eu quisesse pegar aquele conceito que eu mostrei para vocês de instância e classe né em um ml você define a classe daquele jeito então você define qual é o nome da classe e aí você pode definir o atributo e o tipo né e você pode também como eu vou mostrar definir um objeto como é que você define um objeto em em um ml você usa dois compartimentos só é um retângulo com dois compartimentos o primeiro compartimento você pode dar um identificador único desse objeto que a gente vai trabalhar aqui como se fosse a identidade dele tá e no segundo compartimento você vai dizer quais são os atributos que você está interessado e dar valores a esses atributos oi uma instância é um objeto uma instância de uma classe é um objeto tá o terceiro compartimento a gente vai ver mais pra frente esse terceiro compartimento é onde a gente vai colocar os chamados métodos tá certo daqui a pouco a gente vai brincar com eles bom aliás deixa eu mostrar logo aqui se você imaginar que você tem uma classe então quando você tem uma classe você define quem são os atributos e quem são os métodos que vão definir o comportamento desse objeto dessa classe e a instância vai dar valores e vai manter esse comportamento certo eu posso ter objetos abstratos como um financiamento e aí você vai ter um método que dá valores ou uma instância que é um objeto que dá valores esses atributos e ela digamos assim tem esse comportamento certo é por isso que em o ml deixa eu ver se eu acho um slide aqui mostrando eu acho que aqui eu não vou achar esse slide eu acho que eu não tenho com métodos aqui mas não tem problema deixa eu fechar esse cara pra ele não dar crash no meu a gente vai ver como fazer isso agora no eclipse tá certo então eu vou criar aqui um projeto bom eu acho que eu já mostrei pra vocês esse eclipse modeling né e eu devo ter mostrado que você baixa ele e você instala um camaradinha quando você clica nesse globinho ali você vai instalar ah eu acho que ele não vai mostrar porque não está na rede né mas ele vai mostrar você instala um plugin chamado papiros tá então nessa nessa versão que vocês estão vendo aqui na frente de vocês ela já está com o papiros certo e aí eu vou fazer um novo projeto aqui agora eu vou dar um order aqui porque eu vou pedir um projeto do papiros tá vendo mas é esse aqui papiros project tá que é a nossa ferramenta de modelagem aí você dá um nome eu vou chamar de model to learn certo aqui você vai escolher que tipo de diagrama você quer fazer por enquanto vocês ainda não tem conhecimento suficiente para saber a diferença então vocês escolhem o ml certo aqui vocês vão dar um nome para um dos diagramas porque um projeto pode ter vários diagramas certo vamos chamar de first diagram nome bem né eu podia chamar de asdrubal por exemplo mas eu acho que aí aqui que tipo de diagrama você quer criar eu quero criar um diagrama de classe que é o que a gente vai fazer agora na verdade o ml ele tem várias coisas que você consegue modelar nele certo porque ele é uma linguagem de modelagem para várias etapas de um projeto certo vocês vão aprender essas outras coisas na disciplina de engenharia de software tá aqui não porque senão eu teria que mostrar todo o ml e aí eu já fujo da orientação objeto eu vou mostrar o diagrama de classes diagrama de componentes algumas coisas mas não tudo certo é muito importante que vocês tiquem esse basic primitive types ele vai trazer para dentro do ml aquelas coisas inteiras real aquelas coisas que você vai sempre precisar na hora que você fizer o seu modelo aí você dá um finish aqui ele vai então criar finish hello anybody there bom ele deve estar criando meia hora depois aí ele vai criar para vocês o projeto do papiros certo então está aqui o model to learn e ele já criou dentro desse desse model to learn um projeto ali está vendo do papiros tem dois arquivos o di e o ml se vocês quiserem entender eles eu tenho aulas na internet que eu ensino toda a parte da padronização do ml então eu falo do xmi que é um padrão para você guardar modelos que é aquele que tem extensão ml que é uma forma xml de guardar os diagramas e eu falo do di que é o diagram interchannel mas eu não vou falar disso agora não quem quiser assiste lá o meu vídeo então você pode vir aqui pegar uma classe e colocar no seu diagrama a sua classe e aí você pode dar um nome para essa classe certo por exemplo eu vou criar uma classe com vocês agora que eu vou chamar de círculo certo e essa classe círculo vocês estão vendo que ele está usando a versão mais moderna que tem quatro compartimentos ao invés de três só que tem um deles que eu não gosto eu vou clicar que é o nested classifier esse eu vou por enquanto esconder então será que eu consigo fazer isso hide selected elements deixa eu ver não ah ele foi mal não era isso que eu queria é em filters show hide compartments aqui não tem aqui ó aí eu vou pedir para ele não mostrar o nested que eu não gosto pronto é essa forma clássica que eu gosto de fazer tem outro jeito você ia falar é Luiz né ah não mas ele só ele não não desaparece ele só ele só minimiza e maximiza assim recolhe bom essa é uma classe tá certo antigamente eu gostava mais quando era amarelo agora esse negócio degradeia aí sei lá tudo bem aí você pode agora colocar atributos nessa classe tá certo por exemplo vamos eu quero fazer um círculo vamos colocar atributos do centro do círculo as coordenadas do centro então você vem aqui ó à direita e vai procurar attributes ou property eu acho que em um ml chama property deixa eu ver property em um ml chama property tá tem alguns alguns padrões que chamam de property tem alguns que chamam de attributes tá certo aí eu vou pegar uma property e vou arrastar e colocar aqui dentro ping certo aí eu posso na mão se eu quiser colocar assim por exemplo x do centro do círculo por exemplo dois pontos int às vezes funciona às vezes não por exemplo agora por exemplo não funcionou né é porque você tem que escrever certinho do jeito que ele tá esperando então se não funcionar você vem pra abra properties aqui ó tá aqui no canto tá vendo aí aqui você pode mexer aqui tá mais organizado tá vendo você mexe no nome do atributo por exemplo eu vou chamar x do centro aí você viu que ele mudou ali e aqui eu posso botar o tipo eu acho que ele não aceitou o tipo porque eu escrevi de uma forma errada alguma coisa assim tá aí tem o tipo tá vendo aí o tipo eu clico aqui ele vem nos nos tipos disponíveis aí eu vou pegar integer tinha que ter escrito integer né é por isso que ele não aceitou tá vendo beleza então eu criei o primeiro atributo certo aí eu posso criar um segundo atributo que ele chama de property tá que eu vou chamar de miserável sei lá o que ele fez aqui o que ele aprontou aqui vamos chamar de y do centro certo e vamos chamar aqui o tipo droga ele me faz abrir o negócio todo bom tem umas coisas que ele precisa melhorar do ponto de vista da funcionalidade vocês já repararam né bom e tem um terceiro atributo que eu quero colocar que é um atributo do raio qual é o raio do círculo certo você põe aqui vamos ver se eu consigo escrever aqui hein raio dois pontos vai com fé hein integer raio vai miserável ah ele já tem aqui o recente ó ah ele tinha um recente embaixo é que o cara não precisou da atenção né bom entenderam então eu criei o meu primeiro diagrama o ml vocês estão felizes que criaram não é legal bom dúvidas sobre isso não tudo bem na verdade eu posso criar também o que eu chamo de métodos o que que são os métodos os métodos são se a gente fosse fazer são operações que definem o comportamento do objeto tá que tipo de comportamento aquele objeto tem por exemplo eu posso ter um comportamento que é eu quero saber qual é a área do círculo certo qual é a área do círculo é um cálculo que eu faço né e eu posso fazer e transformar isso num método ok aí como é que eu faço isso eu posso chegar aqui no compartimento de baixo e escolher as operações então eu venho aqui pra operations certo operation e posso chegar aqui e dizer eu tenho um método então eu posso chamar de área por exemplo do círculo certo e pô eu não lembro se bota parênteses eu não lembro e eu vou dizer que esse cara retorna um integer mas eu acho que ele não vai aceitar mas vamos botar fé não é que ele aceitou não não mas eu acho que eu tenho que botar eu não ponho o parênteses aqui área integer certo então esse é uma operação certo uma operação que retorna um valor inteiro tá daqui a pouco a gente vem falar sobre isso então vamos prosseguir só que agora a gente vai falar de programação certo e aí eu vou lançar pra vocês um desafio certo a gente vai ver por que que classes são uma estrutura de dados poderosa tá então eu tô trazendo de novo o tipo abstrato de dados era pra ter mostrado aqui mas tudo bem já foi então eu vou mostrar pra vocês que a classe ela é uma arquitetura modular modularização é sempre um desafio na programação como você modulariza as coisas e como você faz os containers e você organiza os negócios é sempre um desafio na programação e a gente vai ver aqui que classe é uma arquitetura modular e por que certo então a gente vai fazer um caso aqui de modularização sucessiva eu quero ver quem aqui passou em 102 né que agora é C e a programou em 102 você ficou com medo não ficou não eu fico com medo quando o cara fala isso pra mim olha eu quero fazer o seguinte programa tá e aí vocês tem uma tarefa pra fazer agora peguem uma folha de papel vocês vão fazer isso agora é você eu quero que vocês calculem o número de combinações possíveis que podem ser realizadas com bits entre um e oito certo então assim um bit dá pra fazer quantas combinações não me assusta não gente eu sofro do coração um bit dá pra fazer quantas combinações duas ufa dois bits quatro tá melhorando então aí eu quero saber até oito bits quantas aí você vai fazer assim um bit tantas combinações dois bits tantas combinações faz um programa em C pra isso se o cara não souber fazer é sinal de que devia ter ficado lá em 102 né não é isso vocês tem exatamente dois minutos pra fazer o programa gol 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 vamos retomar aqui então primeiro eu vou mostrar o programa que vocês devem ter feito aí que é um programa sem modalização nenhuma certo ah esse aqui eu fiz um prolixo a maioria de vocês deve ter feito um negócio mais compacto né é porque isso aqui é questão didática mesmo tá certo então eu fiz uma variável combinações e uma variável bits aí eu fiz a variável bits inteirada de 1 a 8 e aí a cada rodada eu multiplico combinações por 2 e mostro tá e pronto tudo bem é claro que tem aquele cara que diz eu vou escrever numa linha chama a função chama ela mesmo que não sei o que porra não bom entenderam isso aí bom esse programa é muito fácil agora eu vou pegar esse programa e eu quero modularizar ele tá a gente sempre tem aquele cara que fala pô professor mas um programa tão pequeno tão ridículo tão imbecil pra que que você vai modularizar não tem necessidade certo não tem mas eu escrevi eu escolhi um programa simples porque não me interessa o programa me interessa a modularização então eu quero fazer um programa bem simples que eu não quero que vamos pegar um programa de 10 páginas e vamos modularizar não tá certo então não fiquem me perguntando ah professor mas precisava modularizar não precisava pô mas eu quero fazer como exemplo tá então vamos imaginar que eu quero fazer uma library certo uma library se o cara usa a library e calcule o número de combinações sem nem saber como se calcula então eu decidi fazer desse jeito aí olha eu criei uma variável global não sei aí o meu eu criei dois métodos duas funções uma chamada inicializa que dá o valor inicial para a variável e a outra chamada próximo número de combinações que vai sempre calculando o próximo e retorna para quem chamou certo aí agora o meu programa principal ele usa esses caretinhas então ele chama inicializa primeiro aí faz um for e a cada interação ele pede o próximo número de combinações uma diferença que vocês estão vendo aqui apesar da simplicidade é que agora eu escondi do programa principal lógico o programa principal não precisa saber mais como é que é ele só precisa saber que ele inicializa e depois pede o próximo mas é muito fácil calcular não interessa certo está escondido todo mundo entendeu isso agora eu quero ver o quanto vocês realmente aprenderam alguma coisa de programação nessa vida certo vamos ver o nome aqui vitor metade da sala né é vitor não lucas acho que lucas vitor tem uns três nomes que eu acho que são bem lucas não lucas só tem você tem mais algum lucas não tem um dois vixi eu acho lucas qual é vamos supor vamos supor que isso é a minha library agora o inicializa e o próximo número de combinações eu quero reusar isso em outros softwares etc certo então você imagina que eu quero criar uma biblioteca onde eu calculo o número de combinações essa minha library tem esse inicializa e o próximo número de combinações e em algum sistema que eu queira calcular isso eu vou usar essa library e vou chamar essa library está certo você entendeu qual é o problema que eu tenho aí se eu quiser transformar isso em uma library a variável global o que essa variável global me atrapalha você não gosta dela isso é um bom princípio eu posso dizer que é um bom princípio você acorda de manhã é difícil eu vou escolher os dentes mas eu não vou usar variáveis globais mas fora isso vamos lá tu como é teu nome? é Mariane qual é o problema Mariane? eu estou falando de reusar isso eu quero reusar aí tem um problema se alguém diz para você não usar a variável global é porque tem alguma coisa que não é legal eu tenho que ficar reinicializando você está dizendo se essa biblioteca for usada por dois dois programas diferentes por exemplo isso é um problema mas tem outro também é isso essa é uma boa questão como é teu nome? Marcelo muito bem Marcelo o problema quando eu crio uma library é que eu não gostaria que o programa tivesse consciência de nada que está lá eu dou importa aquele negócio e uso mas não é possível eu seria obrigado a carregar essa variável global combinações está certo? comigo então essa versão tem uma vantagem que os módulos eles encapsulam o cálculo das combinações de forma que ela possa ser reusada mas tem problemas os módulos eles dependem da variável combinações dessa variável global então no final o que acaba acontecendo é que o programa principal acaba sendo meio responsável por essa lógica que deveria estar escondida de mim né então cada programa precisaria declarar variável combinações certo? pode ser que aquele código que eu esteja usando já tenha uma variável combinações aí entre conflito aí tem que renomear uma confusão um raio que o parta diga não é um ponto H exatamente né não o ponto H não deveria ser usado assim o ponto H deveria ser usado só para definições eu estou falando em você criar um outro um outro módulo separado e a coisa é reusada na hora de você linkar quando você faz o link a gente vai fazer isso aqui daqui a pouco imagina aqui porque note note se você se você fizer desse jeito como eu fiz numa tirada só a variável global pertence ao meu código certo? se você separar em dois e compilar separado certo? eu compilo as funções aqui e eu compilo o programa principal aqui se eu declarar a variável nesse grupo aqui o meu programa principal não vai ver ela ele tem que ver pelo seguinte é uma pergunta muito boa por que que ele tem que ver por que que a variável tem que existir para ele né? porque no fundo ele é quem mantém o estado global do sistema tá certo? é ele que mantém a variável combinações existindo pelo tempo tá certo? a gente vai solucionar isso daqui a pouco você vai entender daqui a pouco quando eu falar de variável estática você já viu variável estática em C? vocês estudaram variável estática? não? não estudaram? então você vai entender o problema com a solução das variáveis estáticas o fato é o seguinte eu não posso criar um módulo aqui certo? que vai ter uma variável global que vai ficar existindo para este outro módulo aqui certo? eu não posso fazer isso porque ele vai ter um problema essa variável aqui não vai se comportar como variável global para esse cara aqui certo? tá? ele não vai se comportar como variável então isso não vai dar certo você vai tentar fazer isso e não vai funcionar tá? eu não entendi que eu não precisaria fazer essa variável global no principal no principal não eu não precisaria mas ela o que iria acontecer seria o seguinte quer fazer o teste aqui ó vamos começar a brincar com isso num programa chamado codeblocks eu não sei o que vocês gostam de usar o que vocês usaram né? mas eu gosto do codeblocks o você pode fazer coisa em C no eclipse também tá? mas eu não gostei muito eu gosto mais de programar em C no codeblocks certo? se alguém quiser tem lá na minha página tem tutorial para instalação do codeblocks é até um vídeo bem popular o pessoal assiste bastante como é que instala como é que usa como é que faz projetinho porque no codeblocks você tem que aprender a fazer projetos tá certo? tá? então eu vou fazer o seguinte ó eu vou pegar esse código que a gente acabou de fazer é esse esse bit02 aqui ó certo? esse é o código tá? inclusive se vocês pegarem isso depois eu vou disponibilizar para vocês tem todo o comentário de cada coisa porque que é importante porque que não é é esse código aqui certo? tudo bem? bom então eu vou mostrar para você agora o seguinte eu vou criar um projeto no codeblocks eu quero criar um projeto porque eu vou ter que compilar e linkar vários módulos então no codeblocks a melhor forma de fazer isso é criando um projeto se fosse só um arquivo não teria problema quando você vai fazer vários é melhor você criar um projeto tá certo? então eu vou criar um projeto vazio e vou dar um nome para ele certo? bits 02 erro certo? next next finish pronto então ele vai criar uma pastinha do projeto tá certo? e aí aqui eu vou trazer para eu vou criar um novo recurso aqui que eu vou chamar que é um file certo? que eu vou dizer que é um um arquivo fonte aqui c++ certo? e eu vou chamar de bits 02 ponto cpp e vou mandar botar debug vou mandar botar tudo que tem direito eu tenho que fazer o patch aqui pronto então eu tenho esse cara e para esse cara eu vou copiar para esse cara eu vou copiar o código não, não é esse código aqui não para esse cara eu vou copiar o código 12cbit02 aqui certo? eu vou copiar para cá esse código beleza? tudo bem? então vamos rodar ele quer fazer o build sim aí ele vai rodar tudo bem? bom só que agora eu quero fazer de conta que isso é uma library certo? então como é que funciona se isso for uma library? como é que eu teria que fazer para isso virar uma library? vocês em C eu vou te contar hein vocês põem no ponto H é? você faz isso mesmo? ah bom ah bom os caras ali estão assustados tem que colocar as declarações no ponto H você tem razão só as declarações hein gente pelo amor de Deus e tem uma razão para isso por que você só coloca as declarações? não mas tem uma razão mais importante do que ser modulado hã? não mas se eu botar no ponto H vai funcionar não vai não vai não vai dar problema vai funcionar mas por que eu não deveria fazer isso? quem é que pode me dizer? hã? eu não sei se eu entendi como é teu nome? Tessa? ah Jéssica explica de novo aí por exemplo eu coloquei esse cara aqui inicializa não é isso? é isso que eu ponho no ponto H né? aí eu vou pegar esse cara aqui e também vou botar no ponto H não é assim? uma brincadeira? pronto certo aí aqui eu coloco um include hã? tá incluindo a aí você criar a função que às vezes você criar um novo arquivo C ou programa que se chama .h certo mas mais ou menos mais ou menos eu tô vendo que vocês não sabem direito como é que funciona a compilação do C pelo jeito é um ponto H ele é uma inclusão de código fonte em tempo de compilação ele pega aquele código fonte inclui no seu código e compila certo se eu pegar as funções e jogar no ponto H vai funcionar mas ele sempre vai ficar recompilando aquele negócio incluindo fonte e recompilando em tempo de compilação tá certo e se você incluir em mais de um lugar diferente isso vai dar uma ziquezera tá por que que você não deve colocar no ponto H porque o C não deveria funcionar assim você deveria compilar as coisas separadas e depois você deveria ligar elas uma coisa compila num arquivo outra coisa compila no outro arquivo e depois ele faz o link e o ponto H só serve pra você pré-declarar as funções tá certo que você vai usar porque senão o C não faz o cheque de tipos certo então por exemplo aqui o correto é eu criar um outro arquivo se eu falar bobagem você corrija aí viu Oscar tô falando tudo certo até agora né ó então vou criar aqui um outro arquivo agora que eu vou chamar de bits 02 na verdade esse cara eu vou chamar ele de C não C++ eu não vou botar C++ não bit02lib ponto C certo então note eu tenho um bit 02lib ponto C certo e este cara esse cara específico vai receber as funções inicializa e combinações certo só que obviamente essa variável combinações ela é usada por esse cara aqui né beleza é isso tá certo esse programa eu vou chegar lá é que eu quero que ele entenda primeiro porque que porque que assim não funciona só tá olha lá Lucas não é essa sua sugestão tem que portar o .h também muito bem Lucas é isso mesmo vocês estão conseguindo ler aí não estão seria melhor uma fonte de letra maior né mas o mundo não é perfeito hein funciona aqui no codeblocks não não funciona acho que não porque se eu fizer isso no navegador funciona é porque é mas vocês estão conseguindo ler não estão ou tá tão ruim assim ah peraí deixa eu ver se eu consigo mas vocês são muito chatos eu vou contar hein meu deus do céu fonte ou pelo menos no codeblocks é mais fácil porque no eclipse você vai lá pra tonga da mironga 20 hein 20 é vai diz que você não tá vendo agora ó esse é o bits2lib.c está com a variável combinações o inicializa e o próximo número de combinações tudo bem o h só tá com a definição das funções tudo bem e o cpp ele 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 simplesmente usa as funções que estão no outro certo ah aqui é lib muito bem olha até ajuda ó codeblocks não é legal o codeblocks é muito legal com o tempo vocês vão conhecer ele vocês vão ver que eu acho que eu exagerei nesse 20 hein acho que foi meio pesado não ficou vamos botar aqui 16 vai 16 já dá pra ver não dá? dá pronto é isso Lucas deveria funcionar hã? incluir as bibliotecas aonde? conta agora eu declaro as funções tudo certo? não? por que que não tá certo? não tá que implementação que tá faltando? certo? mas você só chama o .h mesmo você acha que faz o que? não não vai compilar vai vai compilar sim ele vai compilar ó é porque ele vai fazer ele vai resolver as coisas na hora de linkar ah deu um erro vamos ver o que que é peraí vamos ver qual é o erro que deu ah não compilou mas por que que ele não compilou ele devia compilar ah é porque um tá com o CPP o outro tá com o C será? será que ele tá achando que esse cara peraí ele compila esse não é o problema oh droga peraí deixa eu criar um código um C pra ver se não é isso que ele tá não faltam as implementações eu não implementei o negócio tá no no lib na hora de linkar ele linka tudo junto você não precisa é vamos lá peraí deixa eu compilar primeiro deixa eu só transformar esse cara em C e não em CPP que eu não sei se é isso que tá dando dica não deveria ser mas vamos ver vai pronto compilou agora vai dar erro mas não por causa do que você tá pensando não não ele compilou porque olha só eu tô vendo que vocês precisam estudar mais C certo? precisam mesmo porque cara é o seguinte o que eu fiz aqui basicamente ele compilou dois módulos e criou dois objetos certo? depois tem um processo de link no processo de link um vai achar o outro vocês nunca fizeram isso? não precisa fazer mais nada ali no .h ah mas como é que um sabe que o outro existe? é por isso que eu criei um projeto aqui no CodeBlocks quando você faz uma compilação ou você vai na mão o arquivo make etc na hora de linkar você tem que dizer todos os objetos que estão envolvidos ele vai linkar todos aí um vai achar o outro certo? mas não precisa mais nada do que isso vocês achavam que tinha que fazer mais o que? o .h você só inclui não é pra ele achar o outro não tem negócio de achar não o .h é só pelo seguinte o C primeiro compila todo mundo e quando ele compila um não conhece o outro então ele não sabe qual é a declaração de tipos então se você não usar o .h esse negócio de cheque de tipos vai dar problema o .h só padroniza ó esse cara é esse ah beleza beleza todo mundo entendeu todo mundo pronto aí ele compila tudo certinho pra na hora de linkar linkar certo só isso que o .h faz certo? é por isso que eu disse que não é pra colocar código no .h você não põe código no .h você só põe a definição pra todo mundo seguir a mesma definição que a gente chama de protótipo da função que é o que você põe no .h que poderia ser colocado inclusive no início do fonte se você quisesse porque isso é uma inclusão de fonte tá? bom mas vamos lá mas será que vai funcionar? vamos dar um play? funcionou não deveria né? mas miserável bom eu não sei se é porque o default é estático não sei porque ele funcionou Lucas funcionou não era pra funcionar pelo seguinte eu vou eu vou chegar nas variáveis estáticas eu vou explicar isso eu chego lá talvez talvez o padrão seja estático do C eu não sei eu tenho que descobrir por que não deveria funcionar eu acho deveria não sabe né? agora mas eu já chego lá eu vou chegar lá você vai entender por que eu estou dizendo que não deveria funcionar não vai terminar a aula hoje bom mas eu ainda vamos supor que não funcionou certo? o que que vocês podem tentar fazer como solução? tá? então eu vou mostrar é porque no fundo eu estou mostrando pra vocês a história isso é um pouco da história da modularização certo? é as primeiras tentativas de modularização então o COBOL por exemplo não sei se alguém já programou em COBOL não né? não eu já é então ele tinha um negócio chamado parágrafo e tinha todo esse problema das variáveis etc é alguém pode fazer isso aqui né? simplesmente declarar combinações como variáveis locais das funções bom esse é um erro básico né? qual é o problema que dá nisso aí? as variáveis vão ser destruídas a cada chamada então não vai servir pra nada não vai fazer o que você quer ele não vai manter o estado de uma chamada pra outra né? ela é criada e destruída você não tem a continuidade que você gostaria é você poderia declarar uma variável global e passar como parâmetro né? então na verdade o módulo ele não teria os módulos que você fez eles não teriam porque mesmo que aquele negócio tenha funcionado aquilo que a gente viu tenha funcionado eu não sei se isso não criaria algum problema não sei eu teria que testar pra ver se isso criaria algum problema em um space oi? eu tô passando ela como parâmetro por quê? porque vamos supor que dois módulos diferentes ou duas partes diferentes quisessem usar a mesma library certo? e quisessem manter dois estados diferentes por exemplo tá certo? não, eu posso criar duas globais e passar como parâmetro isso isso eu tô tentando desvincular a minha library da variável global é isso que eu tô tentando fazer poderia ser na main poderia ser na main você tem razão não precisaria ser global é um improvement é um improvement certo? qual é o problema dessa solução? fica até melhor mesmo eu vou mudar esse código botando na main então imagine que eu declarava na main e passei com parâmetro o módulo o módulo se tornou independente o problema dessa solução é que o programa principal ele continua precisando da variável combinações certo? então ele começa a fazer parte da lógica do sistema certo? a quinta versão é que os módulos são colocados dentro de um módulo maior então agora observem aqui o movimento que eu vou fazer certo? o movimento que eu vou fazer agora é o seguinte a modularização baseada em funções que vocês aprenderam até agora certo? ela só serve como forma mais básica e simples de modularização certo? quando o programa é pequeno ela satisfaz quando o programa começa a ficar grande esse módulo ele é insuficiente você vai continuar usando ele mas no nível mais fine grain mais baixo certo? mas agora você precisa ter um nível de módulo maior você começa a precisar pensar numa coisa maior e aí a noção de modalização ela foi evoluindo nas linguagens de programação no caso do C não estou falando de C++ no caso do C eles passaram a considerar arquivos compilados separados como se fossem módulos certo? e permitiram que você fizesse o que a gente fez agora você cria um arquivo .h e você cria um módulo separado que tem a variável que tem as funções que você quer e a variável que você quer isso passou a ser um módulo agora em C o C aceita isso como módulo a única coisa que não deveria ter funcionado é que a gente teria que ter declarado aquela variável combinações como estática certo? eu não sei se funcionou porque isso é default do C eu não sei o fato é que a gente teria que ter declarado ela como estática tendo declarado ela como estática como vocês estão vendo ali esta variável pertence ao módulo certo? isso significa que ela não vai ser visível pelo programa principal ela não vai entrar em conflito com o programa principal talvez deixa eu fazer um teste aqui o fato de na nossa solução não ter colocado como estática pode ser que ela não ela entre em conflito com o programa principal vamos ver eu vou tentar no programa principal só a nível de teste declarar uma variável combinações e eu quero ver se ele vai compilar é compilou então é e vai funcionar normal também né vai talvez seja o default eu vou ter que checar na documentação o que eu estou falando aqui é o seguinte para que esta variável se mantenha dentro deste módulo não interfira no programa principal certo? e ela persista nas várias chamadas você tem que declarar ela como estática certo? você tem que botar esse perfil que sou estático nela na hora que você faz isso primeiro ela fica só no módulo em que ela foi declarada tá? então essa variável só vai existir aqui e ela não se apaga ela vai persistir como uma variável global mas ela não é uma variável global porque ela só existe dentro do módulo tá? então isso aqui virou um módulo em C você consegue fazer módulos em C usando arquivos certo? e colocando variáveis estáticas para manter estado de coisas que você queira todo mundo entendeu isso? porque o outro funcionou eu não sei talvez porque a estática seja para default tá? e aí você pode simplesmente usar ele no seu programa tá? mas essa solução ainda tem um problema qual é o problema dessa solução? você não consegue instância aí entra a palavra instância na história né? imagine que se isso é uma library eu posso ter dois caras usando ela ao mesmo tempo no meu código dois caras querendo usar só que esses dois caras estão querendo estados diferentes independentes tá certo? e eu não consigo fazer isso como é que struct resolveria? mas aí você instanciaria é você está chegando perto da forma como se fazia programação orientada a objetos em C antes de existir o C++ que é o que você está querendo fazer é o que a gente chama de classe tá certo? bom de uma certa maneira o que aconteceu é que classe além de tudo aquilo que eu falei pra vocês na aula passada ela se tornou uma poderosa estrutura modular então você pode ver uma arquitetura modular então você pode ver classe como uma arquitetura pra construir módulos certo? como é que essa arquitetura funciona? vamos pegar este código e vamos ver como seria em C++ então aqui a gente já viu que ele tem essas vantagens ele só expõe as interfaces e isso é uma coisa importante na hora que eu criei o ponto H aqui agora eu estou vendo só a parte de fora do módulo eu só estou vendo as funções mas eu não sei como elas foram implementadas e isso é muito importante pra você abstrair a funcionalidade quem usa muito biblioteca só vê lá as funções o que é pra usar não precisa ver como foi implementado e na hora que eu fiz desse jeito que eu criei o ponto H eu consigo fazer isso eu consigo ver só as funcionalidades e você controla combinações dentro do principal o problema é que o programa só funciona pra uma instância qualquer coisa que você queira fazer com mais de uma instância começa a ficar complicado dá mas é complicado vamos ver como é que seria em C++ certo como isso seria em C++ então em C++ a gente vai introduzir um conceito chamado classe bom aquele nome bit 07 instância agora eu já vi que ficou meio contraditório e foi um nome ruim certo então ao invés de chamar de bit 07 instância pense em bit 07 asdruble ou qualquer coisa aquele ali é o nome da classe certo então aí vamos pensar em C++ C++ todo mundo acha que sabe o que é o C++ não sabe vocês chegaram a estudar alguma coisa de C++ não o C++ ele tem duas ele tem duas coisas ele é uma evolução da linguagem C em si então ele aprimorou várias coisas do C se tiver a oportunidade eu vou mostrar alguns aprimoramentos que ele fez na linguagem então como a linguagem em si ele é melhor do que o C e além de aprimorar a linguagem C ele introduziu no C a orientação ao objeto então por exemplo esse class que vocês estão vendo aí ele é uma uma coisa que foi adicionada pelo C++ certo ele serve para você declarar classes ok mas notem que a classe ela tem dois momentos em C e é bom vocês diferenciarem esses dois momentos tá certo ele tem um momento onde você declara a interface da classe como ela vai se apresentar para o mundo exterior certo e tem a implementação que é como ela funciona a interface da classe ela vai no ponto H do mesmo jeito que a declaração das funções mas a interface ela só diz o que tem naquela classe e que atributos ela tem mas isso vai no ponto H então note o que eu faço eu coloco class o nome da classe que eu quero esse nome que eu escolhi aí foi infeliz certo tudo bem é o nome de uma classe imagine aí bits 07 instante é o nome de uma classe tá certo e aí dentro dela eu posso declarar atributos certo e métodos ok então vocês estão vendo aí um atributo combinações e dois métodos certo deixa eu mostrar para vocês como isso seria aqui tá então se a gente fosse fazer isso aqui eu poderia ter uma classe bits 07 class por exemplo sei lá qualquer nome assim esse é o nome da minha classe e aí eu tenho os meus atributos certo que vão ser combinações é o atributo né vamos ver se eu consigo hein não consegui eu consegui antigamente eu estava mais em forma antigamente talvez eu tenha que colocar o mais então eu tenho um atributo combinações tá certo eu também tenho que ver como é que eu deixo o default o terceiro compartimento escondido hein e aí agora eu vou colocar os métodos que são as operations tá certo não é pra cima então um deles vai ser o inicializa certo e o outro vai ser o o outro vai ser o próximo próximo o que próximo número de combinações ah não ele tá colocando isso como se fosse o nome peraí próximo número de combinações ah eu acho que não põe o tipo aqui eu fiz errado aqui o área também não tem o integer não ele tá colocando o integer como se fosse o nome o nome é só área certo bom então ele tem dois métodos o inicializa e o próximo número de combinações tá isso funciona assim ó gente você coloca lá o atributo que você quer os atributos que você quer e os métodos que você quer certo aquele public eu vou explicar na próxima aula tá certo por enquanto vocês só escrevem public dois pontos e aí coloca os métodos que você quer certo os métodos são funções que tem operações daquela classe tem um deles que tem o mesmo nome da classe tá vendo ali tem o mesmo nome da classe ele tem o mesmo nome da classe e ele não tem tipo de retorno certo não escreve nada nem void ele não tem tipo nenhum de retorno tá certo esse método é um método especial conhecido como construtor certo ele vai ser ativado toda vez que você criar um novo objeto desta classe diga Daniel ah sobre esse método então ao invés de chamar de inicializa eu usei o construtor então o que que eu fiz bom esse é um segundo arquivo certo esse segundo arquivo tem a implementação das classes certo então vocês estão vendo aí que tem eu boto o nome da classe dois pontos dois pontos o nome da operação que eu quero do método a gente chama em orientação objeto as operações de métodos da classe tá certo o nome do método ok aí aqui eu declarei aqui eu mostro a implementação então eu usei o construtor pra inicializar o valor e eu usei o próximo número de combinações como um método da classe certo oi ela vai o que não eu não sei qual é o default do C você sabe qual é o default do C privado né eu acho que o default é privado eu vou conferir mas eu acho que é privado é no dia que eu falar de visibilidade eu entro nessa detalhe não vou falar disso agora porque eu não falei de visibilidade ainda tá encapsulamento na invisibilidade tudo bem todo mundo tá entendendo isso aí o programa principal ele é assim ó olha só a classe que a gente acabou de criar ela virou uma espécie de tipo de dados certo bom aí você pode declarar a classe e a instância da classe certo objeto uma variável certo você declara a classe e uma variável ok quando você declara a classe e uma variável o que que ele vai fazer certo ele vai instanciar um objeto da classe certo o que que é instanciar um objeto da classe instanciar um objeto da classe é o seguinte eu vou depois detalhando isso melhor pra vocês entenderem mas a gente vai ver isso em etapas tá certo instanciar um objeto da classe que dia é hoje é 5 então vamos lá o que que é instanciar um objeto de uma classe é o seguinte você imagina que a classe é como se fosse um template certo e nesse template o que que você tem vamos botar de cinza aqui vai você tem lá na memória do computador a definição da classe mesmo né o nome dela você tem lá dizendo olha vai ter pra qualquer um peraí como é que tira esse cara daqui deixa eu ver se com o dedo ele vai não vai né que cara chato ah é aqui sai daqui beleza aí tem lá uma definição dizendo vai ter um atributo chamado combinações nossa que horrível hein peraí deixa eu gostar agora ficou melhor tira a onda combinações é como se fosse um slot lá dizendo vai ter que ter esse atributo né e tem os métodos né gravação será intervenida se você enviar outro aplicativo ah ah é que ele botou memorando de voz sei lá o que é isso espero que ele não tenha atrapalhado o programa de gravação né bom aí ele tem o construtor que é o vamos chamar aqui de construtor e ele tem o método próximo blá 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 certo bom quando você instancia o que que ele faz ele vai criar um novo espaço de memória certo associado a essa variável que você definiu e nesse novo espaço de memória ele vai criar efetivamente um espaço onde eu vou colocar uma variável mesmo porque na classe oi parou de gravar será deixa eu ver eu acho que aquela mensagem não era desse era do quer ver não não continua gravando continua é que a mensagem era desse cara aqui que esse cara também grava é um inferno bom e na verdade é assim ó eu tenho a variável e eu vou dar um valor inicial pra ela lá um por exemplo certo mas ela também tem como se fossem os métodos no fundo são ponteiros pra esses métodos aqui tá mas você vai usar como se você tivesse um método seu essa questão do ponteiro ela é transparente certo então você passa nesse caso eu chamei de objeto vai ter uma variável objeto associada a essa instância cada vez que eu declarar uma nova variável ele vai criar uma nova instância uma nova variável uma nova instância uma nova variável e aí cada instância vai ter a sua variável o seu atributo combinações com valor diferentes certo vai ter um valor diferente bom você vai entender agora vejam que eu declarei a variável estão vendo certo o que acontece na hora que ela foi construída construiu ele chama o construtor então naquela declaração ali na hora que você declarou ela ela chamou o construtor e inicializou certo então eu não preciso chamar o método inicializa certo porque o construtor já foi chamado na hora que eu declarei ali então o construtor é um método especial que vai fazer tudo o que você quer fazer na hora que você cria o objeto certo toda vez que você está criando um objeto novo você quer fazer algumas coisas essas coisas você vai colocar no construtor certo é um método como outro qualquer só que ele é chamado implicitamente automaticamente na hora que você constrói o objeto entendeu então nesse caso o construtor inicializou a variável o o atributo combinações ou seja na hora que eu declarei o que aconteceu agora my god nossa essa máquina ao invés de blue screen é black screen bom ela não quer mais saber de tela cheia você insiste né que eu assim Então na hora que eu declarei ela Este método foi ativado automaticamente Tá certo? Tudo bem? Aí, olha só gente Eu posso fazer o for aqui E chamo objeto ponto próximo número de combinações Eu chamo método, tá vendo? Eu boto sempre o nome do objeto ponto o nome do método Uma coisa interessante é que este método ele modifica a variável combinações Mas cada variável combinações Mantém o seu estado independente da outra variável combinações Ou da outra objeto combinações Então pra vocês terem uma ideia de como isso funciona Eu quero que vocês façam o seguinte pra mim Vamos ver se vocês entenderam o que eu acabei de falar Um exercício pra vocês fazerem agora Certo? Eu quero que vocês peguem este código que eu fiz Só este Os outros dois modos eu não quero que vocês façam Vocês vão considerar que eles são pré-existentes Tá certo? E eu quero que vocês criem dois objetos Certo? O primeiro objeto vai contar de 1 a 4 Certo? O segundo objeto vai contar de 1 a 8 E aí eu quero que eu quero que eu volte o primeiro objeto Pra continuar a contagem até 8 Então ela conta de 1 a 4 e parou Certo? Entrou o segundo objeto e contou de 1 a 8 Voltou o primeiro objeto e continua a contagem até 8 5 até 8 Certo? São só dois objetos Entenderam o que vocês vão fazer? Não? Qual foi a parte que você não entendeu? Hã? É Aqui não é de 1 a 8 Você vai fazer as combinações de 1 a 8 Eu quero que 1 a 4 Depois Mas este é o primeiro objeto 1 a 4 Aí o segundo objeto é 1 a 8 Aí o primeiro objeto é 1 a 4 Eu vou continuar de 5 a 8 Certo? Façam isso agora Olha só Eu vou fazer isso agora, hein gente Então prestem atenção Eu vou abrir aqui um Eu vou criar um novo projeto Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu fechar isso aqui Bom Eu vou fazer o seguinte então Aqui O 7 é aquele que eu falei pra vocês Né? Então aqui no exercício Deixa eu ver se ele copia E cola pra mim Será que ele é bom assim? Será que ele copia e cola? Será que ele é bom assim? Não entendi não Nossa, o que que ele fez, cara? Deixa eu ver se ele copia e cola aqui Não 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 entendi não Não entendi não Bom, vamos lá. Bom, esse vídeo de exercício vai ser a minha classe, tá certo? Esse aqui vai ser a minha classe. Ah, mas eu tenho que dar um... Aqui eu tenho que chamar de exercício. A minha classe vai chamar de bits exercício. Isso aqui não era para vocês fazerem, tá? Isso aqui você considera como existente. Poderia chamar de 07 instância, o que você queira, né? Tá. Então, esse bit de exercício... Bom, agora o que eu pedi para vocês fazerem, o que eu vou fazer agora... É basicamente... Eu vou chamar de bits apps. Que é o programa principal. Certo? Eu só não botei o CPP. Vamos ver se ele pôs. Pôs. Pronto. Por que que ele não botou dentro do Source? Sei lá o que ele fez, cara. Bom, no MESAP. Eu vou colocar esse código. Certo? Só que... Agora o que eu pedi para vocês fazerem. Isso aqui é para a gente exercitar instância. Né? Então eu vou criar o objeto 1. E o objeto 2. Certo? Aí o que eu faço. Eu tenho esse primeiro for. Aqui. Eu tenho esse primeiro for que vai de 1 a 4. Né? E ele vai usar o objeto 1. Certo? Eu tenho esse segundo for que vai de 1 a 8. E vai usar o objeto 2. Certo? E eu tenho esse terceiro for. Que eu vou fazer de 5 a 8. Vamos chamar. Que ele vai usar o objeto 1. Certo? Então agora. Se a gente mandar executar esse cara. Aqui tem que chamar de exercício. Então tem que funcionar assim, ó. Vamos dar uma... Vamos dar um printf aqui. Printf. Objeto 1. Certo? Aí aqui ele volta. Ele vai para o objeto 2 agora. Certo? E aí ele volta. Esqueci do ponto e vírgula. Então ele vai mostrar o objeto 1. Depois ele vai para o objeto 2. Depois ele volta para o objeto 1. Ah, eu acho que eu tinha que dar um repute. Então o que é que vocês observam? Por que que eu fiz esse exercício? Quem me disse por que que é importante fazer esse exercício? Está gravando? O que que esse exercício mostra de importante? Ele é independente do outro e ele guarda seus estados de forma independente, né? Então eu posso criar quantas instâncias eu quiser. Certo? E os objetos, eles vão mantendo suas instâncias independentemente. Certo? Entenderam isso? Eles vão, cada um, de uma forma diferente, vai mantendo suas instâncias. Então isso é como a gente faz orientação a objetos em linguagem C. Está certo? A minha intenção era mostrar também em Java, mas pelo avançar da hora, não vai dar tempo. A gente vai fazer a Java e JavaScript, né? A gente vai brincar mais disso na próxima aula, na terça-feira. Está certo? Não esqueçam de entregar os exercícios no final. E mais uma coisa, gente. Está certo? Não esqueçam de entregar o assunto. Obrigado.